Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day e a gente tá com mais um invasão de vingança aqui e pelo que eu tô vendo essa base aqui é muito show de bola, beleza? Já tem um gerador aqui, eu vou colocar ali na moto, valeu lembrar aí antes de começar o vídeo tá galera, se inscreva lá no canal dos parceiros aí tá sempre na descrição aí, Twister Games 2019, o Evandro Souza, Nativo Games e o Clayton Leste aí tá, vamos ver se tem alguma coisa nessa moto aqui, pera aí, abrindo beleza, beleza, eita pega, tá cheio de gasolina aqui galera, então mano já conseguimos um gerador, nossa, tem uma C4 aqui, aqui eu tomei até um susto agora, eu tô sem gasolina na moto, então deixa eu já pegar essa gasolina toda transferida para a minha, show de bola, beleza galera? Mano, essa base aqui é show de bola, já só pelo fato de já ter gerador e um tanque cheio de gasolina, a gente já vê o que a base tem a oferecer, né? Eu acho que eu vou ter que morrer, vou ter que morrer aqui na base, né? Para levar bastante itens, será que é isso? Então vamos lá, já levamos todas as gasolinas que tinha disponível aqui, deixa eu colocar, vai lá, vai lá, beleza, e é o seguinte, vamos dar uma explorada aqui na base, tem um baú aqui, esse baú não dá para pegar, show de bola, é, deixa eu dar uma olhada na caminhonete, também não tem nada, o negócio é o seguinte, já vamos abrir aqui, cadê? Deixa eu ver o local aqui certo, nossa, tem bem uma torreta ali, mano, ela já me acertou, Não tem problema, não tem problema, eu vou abrir bem aqui, ó, deixa eu abrir essa porta aqui, essa parede no caso, né? Show de bola, caramba, mano, eu não sei se eu estou com machadinhas o suficiente, e é o seguinte, mano, deixa eu abrir essa outra porta aqui, a gente vai tacar logo uma C4 aqui nessa parede aqui, beleza? Show de bola, já abriu, deixa eu ver se eu consigo, aqui, essa parede aqui mesmo, deixa eu já correr para cá, que vai vir zumbi, né? Vai vir zumbi, ai, caramba, deixa eu já cortar esses zumbis aqui, citada, tá, vamos lá, show de bola, tranquilidade, esses zumbis aqui ainda são fraquinhos, Gente, minha energia, não posso morrer, opa, mano, esse aqui, ele está dando umas porradas nervosas ali na gente, hein? Zumbi rápido, e de katana, porque aí faz menos barulho, vamos lá ver os itens, mano, que eu tenho certeza que veio itens bons ali, tá? Tirando que a gente já abriu, já, opa, já abriu dois baús numa pancada só, deixa eu ver, tem esse aqui, vamos ver os itens aqui, esse aqui é bem fraquinho, olha, primeira, primeira peça, Capacete de futebol, primeira vez que eu pego esse item aqui, galera, mano, que legal, que legal, vamos ver aqui qual, qual baú eu vou pegar mais, tá? Deixa eu ver como é que está aqui, minhas machadinhas, tá bom, vamos abrir aqui essa do lado agora, pera aí, não vou levar nenhuma roupa daquela, eixo de bola, Beleza, mano, já vai vir zumbi, o que eu vou fazer, eu vou trocar pra VSS aqui, eu já vou colocar alguns itens na moto, mano, não posso ficar moscando aqui não, deixa eu já dar um corte nele aqui, beleza, já cortou tudo, beleza, deixa eu quebrar esse baú aqui, E vou colocar alguns itens já na moto, vamos lá, nossa senhora, consegui mais uma máscara dessa, velho, tá, pega, mano, dá, solta indicatada, vamos colocar ela já aqui, mano, que estouro, que estouro, mano, coloca esses itens aqui, por enquanto, vamos fazer o seguinte, Caramba, mano, que legal, que legal, muitos itens, muitos itens mesmo, deixa eu já colocar aqui na moto, e a próxima leva, eu vou levar essas coisas lá pra, lá pra base, nossa, mano, muito legal, muito legal mesmo, Nossa, até animou agora, hein, galera, que base muito louca essa daqui, eu vou ter que deixar esses itens pra cá, essas, essa arma pra cá, vai, isso pra cá, nossa, velho, muito show de bola, muito show de bola mesmo, É, deixa eu já tirar, deixa eu ver se tem algum espinho aqui, não, eu não vou morrer pra essa torreta, porque vai ser difícil depois, né, É, esses espinhos aqui estão todos quebrados, então o negócio é o seguinte, o esquema é morrer pra um zumbi, né, mas vamos continuar quebrando lá, Nossa, mano, eu fui bem de frente pra torreta, isso não foi legal, não foi legal, ficou mais algum item aqui, ficou, mas eu vou deixar pra trás, Aqui ficou só roupa da SWAT, nossa, a gente tá com bastante itens já, hein, deixa eu quebrar aqui, Deixa eu quebrar aqui, Nossa, tem mais um baú, tem mais um baú, Ah, tomara que dê pra gente pegar mais coisas, galera, Nossa, já tá vindo zumbi, Nossa, tá vazio, Vazio, que coisa, Que chateação, galera, que chateação, Deixa eu tentar sair daqui, Caramba, eles me prenderam, Caramba, deixa eu encher o sangue, Eu tenho que deixar um vivo, né, Ai, peraí, deixa eu deixar um vivo, Vou deixar o corpo caído, onde foi que eu nasci? Fui bem pra cá, né, então deixa eu colocar meu corpo bem aqui, Que eu vou lá guardar esses itens lá na base, Beleza? Deixa eu deixar mais ou menos aqui, Tá, deixa ele com o sangue assim, Deixa eu dar umas porradas nele, Ai, caramba, eu encher energia, Mas, bicho burro, Não tem problema, deixa eu dar uns socos nele, Mais um, Aí, deixar ele bem sem vida mesmo, Eu vou guardar os itens lá na base, Beleza, galera? Caramba, deixa eu tirar essa roupa aqui, Porque ele tá dando pouco dano, né, Agora sim, agora vai, Vai lá, vai lá, vou dar mais um soco, Isso, Show de bola, show de bola, A gente tem que lançar mais um C4 ali, Mais um C4 pra gente abrir lá dentro, Vamos lá, então, Vou guardar as coisas lá na base, Nossa, já aumentou pra 5 dias, Peraí, deixou ele lá na moto, Pra gente, pra guardar os itens, Nossa senhora, tem muito item aqui, Deixa essa C4 pra trás, Caramba, eu devia ter deixado lá no corpo essa C4, Porque talvez eu possa estar utilizando ela lá, Mas deixa eu já retirar aqui tudo, Pegar o gerador também, Eu vou colocar esse gerador aqui pra dentro, Vou guardar essas coisas aqui, Vou voltar lá na base, Pra gente pegar o restante dos itens, Meu, que, nossa, Que base, topzera, velho, Muita coisa, muita coisa, Muito show de bola, Deixa aqui mesmo, Depois eu guardo ele, Deixa eu colocar as coisas aqui também, Vai pra lá, Ai, caramba, tá cheio, Deixa eu achar um baú aqui, Protegido, né, Pra eu colocar essas coisas, Porque vai saber que é um outro invasor, Me invada aqui, Tá, foi tudo pra lá, Show de bola, Nossa, mano, Eu consegui construir o meu cofre ali, Mas só ele mesmo, né, Porque o de restante, Tá tudo desprotegido, Vamos lá voltar naquela base, Mano, Que base show de bola, Galera, Muito da hora, Vamos lá, Olha lá, E a base continua, Beleza, Galera, Então isso funciona muito bem, Vamos voltar lá na base, Vou colocar pra ir, É, Vamos, É, Vamos dirigindo, Beleza, Pra já ficar junto com a moto, Pra guardar os itens lá na moto, Beleza, Então vamos lá, Recolher o restante dos itens, Voltamos aqui pra base, É, A gente veio bem pro início aqui, Não ficou bem perto do corpo, Tomou só uma, Nem tirou dano nosso, Meu, Tomara que dê pra explodir, É, Vamos pegar aqui os itens, Roupa, A gente tem mais tarefas ali pra cumprir, Deixa eu colocar já essas coisas aqui na moto, Cadê, Vamos lá, Colocar já essas coisas aqui, Um monte de glock, Um monte de glock, Isso é muito bom galera, É perfeito, Ó lá, E mais uma doze, Deixa eu já colocar essas, Garrafas de água, Aqui, Vamos ver que a gente consegue pegar mais ali, Deixa eu colocar uma arma né, Colocar aqui, Beleza, Tá tudo certo, Vou colocar aqui, Essa katana pra cá, Deixa assim, Do jeito que está, Meu, Vamos ver se a gente consegue abrir, É, Eu preciso explodir um C4, Ali, Mas eu creio que não vai dar, Vamos ver como é que está aqui, A nossa agitação, Aqui não tem nada, Eu preciso explodir um C4, Um baú e um C4, Negócio é o seguinte galera, Eu vou deixar no final do vídeo, É, Mostrando os itens que tem ali dentro, Tá, Eu gravei ali dentro, Ali os itens que tem ali, São itens muito bons, Mas eu dei preferência pra cá, Que tem bastante arma, E itens raros, Lá vai ter bastante, É, Tinta branca, Tem outro gerador lá dentro, E aqui, Eu acho que o que vai valer a pena, Pra mim, Vai ser, Esta parte aqui, Eu espero que dê, Pra, Pra pegar, Tá, Tudo, Ó, Não vai dar, Eu acho, Aqui vai estar cheio, De bilhetes, Amarelos, Galera, Vai estar cheio, De bilhetes amarelos, Tomara que dê, Pra gente explorar, Não vai dar, Vai vir um big one, Eita, Nossa, Mano, Olha isso, Galera, Cheio de bilhetes, Mano, Cheio de bilhetes, É, Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui, Porque não vai dar, Pra explodir o C4 lá, Eu vou fazer o seguinte, Eu vou separar os itens, Eu vou sair correndo, Eu vou pegar as tintas brancas, As tintas que der, Deixa eu já trocar aqui a roupa, E qualquer coisa, Eu saio do mapa, Bem, Bem correndo, Eu vou deixar o vídeo, Aí no final do, É, Falta calça, Eu vou deixar, Mostrando, Nossa, O tanto de bilhetes, Amarelos, Deixa eu ver aqui, Aqui eu não vou trocar nada, Não vai dar, Pra gente pegar as coisas lá, Porque, Creio que se eu colocar o C4, O big one vai vir, Caindo, Matando, Deixa eu ver, Onde que está as tintas brancas, Tem outro gerador lá dentro, A gente não vai conseguir pegar o gerador, Eu vou ver se eu consigo pegar, Pelo menos as tintas brancas, É, Vamos colocar aqui, Deixa eu ver, É isso, Deixa eu colocar, Isso pra cá, Porque vai vir, O big one, A gente vai ter que encher, A energia, Eu vou tentar arrastar ele, Pra outro canto, Deixa eu colocar o C4 aqui, Agora vem, Agora vem, Ai caramba, Pega aqui logo, Não veio o big one, Olha lá o big one galera, Olha o big one, O big one está vindo, O big one está vindo, Deixa eu arrastar ele pra cá, Eu vou tentar dar um olé nele, Eu acho que a gente pegou todas as tintas brancas, Eu acho que pegou todas as tintas brancas, Eu vou voltar lá, Pra ver se eu consigo pegar mais alguma coisa, Deixa eu, Eu vou resetar o mapa aqui, Eu vou sair daqui, E vou entrar no mapa de novo, Tá? Eu vou tentar pegar alguns itens ali galera, Eu creio que eu não vou conseguir, É, Não vou conseguir pegar mais nenhum item ali, Tá galera? É, Os itens melhores foram esses, Então deixa eu sair aqui do mapa, E vou voltar lá na base, Tá? Eu já consegui pegar todos os itens ali, Os melhores, Olha o gerador ali dentro, Vocês viram o gerador ali dentro, Não vai dar pra pegar, Tá? Porque o big one, É, Não tem conversa com o big one, Tá? Então, Vamos embora aí, E vamos lá voltar pra base, E agora aqui na base, A gente está com 5 dias de perigo, Foram esses os itens que a gente conseguiu, Muitos bilhetes amarelos, Muitos mesmo, Tinta branca, Show de bola, Dava pra ter pegado mais itens lá, Eu vou deixar no finalzinho do vídeo aí, Passando os itens que tinha lá dentro, Que eu abri os baús que tem lá dentro, Tá? É, Daquela base, Só que eu dei preferência assim, Ao que eu queria, Beleza galera? E tem esses outros itens aqui também, Que a gente conseguiu, Ó, Tá? Então foram, Mano, Espero que você tenha gostado, Eu adorei essa invasão aqui, Mano, Olha o tanto de bilhetes, Eu não sei nem onde colocar esses bilhetes amarelos aqui, São muitos bilhetes galera, Comentem aí o que vocês acharam, Não se esqueça, Aí no finalzinho do vídeo, Vai tá passando o que tem nos baús de lá de dentro, Tá? Então eu espero você no próximo vídeo, Espero que você tenha gostado, Se inscreva, Marque sua avaliação aí no vídeo, Falou! Opa, Falou! Tá pensando o que meu? Oxi! Opa, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto